Música Secretaria Estadual de Educação envia nota técnica para a Casa Civil pedindo a convocação de mais de 7.800 professores aprovados em concursos públicos. O assunto foi debatido durante a audiência conjunta das comissões de Ciência, Tecnologia e Educação da ALERJ. A audiência que aconteceu nesta terça-feira teve como tema principal a falta de profissionais de educação, a necessidade da abertura de novos concursos e da convocação dos concursados aprovados no âmbito da CEDUC da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Segundo dados apresentados pela CEDUC, a carência de 7.806 professores na rede estadual de ensino em função da vacância decorrente das aposentadorias, exonerações e falecimentos durante o período de recuperação fiscal. Aproximadamente 16 mil turmas estão sem uma ou mais disciplinas obrigatórias na grade curricular desde o início do período letivo deste ano. A carência dos profissionais da FAETEC também foi tema da audiência. Segundo o vice-presidente educacional da fundação, estima-se que até 2030 o número de servidores da rede, contando apenas os aposentados, vai diminuir de 4.527 para 2.890, o que representa 1.687 profissionais a menos. A nossa proposta é de começar uma sequência de concursos e convocações para que a gente não chegue até 2030 com os números que eu lhe apresentei. Então é uma redução de quase 50% do número de servidores da fundação, que pela fundação ser uma fundação recente, ela vai fazer 25 anos agora, então os funcionários que entraram, os servidores que começaram lá junto com a criação da fundação, começam a se aposentar a partir deste ano. Então essa preocupação, principalmente com o número de aposentadorias, que é o mais fácil da gente prever, os demais números vêm de possíveis falecimentos e exoneração, demissão, então está agora nesse estudo, vai nos guiar quanto aos próximos concursos e convocações aprovados nos próximos concursos. Representantes do Ministério Público e Defensoria Pública também participaram da audiência. A comissão pretende convocar esses órgãos para estabelecer ações conjuntas com o objetivo de garantir o funcionamento adequado das instituições de ensino no Estado. Nós estamos falando de que não tem as disciplinas básicas previstas em lei para que esses alunos se formem, isso é inaceitável. A Seduc colocou que está tentando convocar concursados, e que o entrave é a Casa Segunda, vamos trabalhar juntos então para que o governo do Estado convoque, e caso não convoque, vamos levar essa situação para a Justiça, para o Ministério Público e a Defensoria Pública possam mover ações civis públicas e a gente recompõe o quadro. O que a gente não pode aceitar e nem banalizar é que uma parte da nossa juventude, uma parte das nossas crianças e adolescentes estejam frequentando a escola sem ter aula. O que a gente espera é avançar no diálogo com esses órgãos, mas também provocar, como fizemos hoje, Ministério Público, Defensoria Pública, talvez uma ação civil pública possa representar um instrumento, que aparentemente, quando você fala de uma ação civil pública, parece que você está provocando os órgãos que vão ser acionados, mas pode ser uma solução para eles, que pode advir da ação civil pública uma decisão judicial que, assim, dê a eles o instrumento que eles precisam para fazer as convocações, porque o que a gente está tratando aqui não é simplesmente do direito dos concursados aprovados serem convocados, isso só já seria muito importante. Nós estamos falando aqui da garantia do direito à educação nas redes públicas estaduais do Rio de Janeiro. Não há nada mais importante do que isso.